Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal Aqui quem fala é o Márcio Bom gente, alguns dias atrás alguns inscritos me procuraram e falaram Márcio, por que você não traz algumas construções, algumas casas do The Sims 3 para o The Sims 4? Eu acho que seria bem legal, tem muita gente que não está mais jogando The Sims 3 Mas que realmente queria ter aquelas casinhas no seu The Sims 4 E eu fiquei pensando, realmente gente, eu acho que seria bem legal, seria bem divertido Se a gente desse um jeitinho de trazer essas construções do The Sims 3 E eu fui dar uma jogada, de vez em quando eu jogo 3, jogo 2 E eu dando uma olhada ontem, no caso, no dia que eu estou de folga, graças a Deus Eu vi essa casa, que é a casa da família Clavel Clavel, não sei como que se fala, eu joguei pouco com eles E mesmo assim eu nunca ouvi ninguém falando o nome deles Então eu vi que essa casa é mais ou menos parecida com as casas que eu gosto de trazer É uma casa bem tradicional, duas torres e os cômodos todos bem separados e tal E grande também, não tão grande, mas é um tamanho razoável para uma família de Sims bem numerosos E eu pensei, eu vou trazer essa casa para o The Sims 4, eu vou tentar construir essa casa E se realmente der certo, eu posso tentar trazer outras futuramente Porque eu estava querendo trazer a casa dos caixões Mas tipo, aquela casa enorme, a casa dos The Sims 3 dos caixões É assim, muito, muito grande mesmo Eu teria que usar o maior lote Então, só para testar, eu trouxe essa casa aqui E lógico, com a limitação do The Sims 4 Eu tentei deixar o mais parecido possível Não tem janelas parecidas, não tem papel de parede parecido Principalmente da parte externa Que é essa meio madeira aí Não tem no The Sims 4 Então, eu tentei Adaptar direitinho Do jeito que a gente conhece o jogo The Sims 4 Fui tentando colocar algumas coisas A parte de baixo, eu tentei ser o mais fiel possível Gente, esse telhado é azul marinho E não tem, então eu coloquei preto Mas não ficou tão diferente, não Mas eu ainda tentei procurar uns azuis aí Mas não deu certo Então, bom Algumas pessoas talvez pensem assim Márcio, você está trazendo A construção do 3 para o 4 Porque o 3 Você está dizendo que o 3 é pior que o 4 Não, gente, não é isso É porque realmente bateu a curiosidade De saber como que seria uma construção do 3 no 4 Algumas pessoas já fazem Eu não sei se canais fazem Mas algumas pessoas Quando eu postei no Facebook Algumas pessoas disseram Que já estavam fazendo Que era bem legal Bem divertido E isso me empolgou mais Empolgou bem mais Para tentar trazer mais algumas construções Tem gente me pedindo do 2 E do 1 Só que o 2, gente De vez em quando aqui eu jogo Só que ele está desinstalado Desinstalei ele Não sei porquê Me deu uma doida na cabeça Desinstalei ele Ah, eu acho que foi para eu instalar Sexta-feira 13 Foi Eu desinstalei o 2 Não sei porquê E eu só estou com o 3 e o 4 instalado Então se vocês tiverem uma construção do 3 Que vocês amem aí de coração Vocês me digam Que eu posso estar dando uma olhada E ver se dá para eu construir Que não seja tão grande, né? Pelo menos não agora Pode ser que eu não consiga fazer Essas construções grandes aí Porque os terrenos lá Tem uns terrenos bem maiores, né? E tem outros bem menores Então a gente vai dando uma olhadinha Para ver se dá certo Bom, então, gente Essa casa ela não tem quase nada de jardim Quase nada de detalhe Vocês estão vendo E eu tentei ser o mais fiel possível A construção mesmo do The Sims 3 E sinceramente eu não sei Não sei se eu consegui Justamente por causa, né? Eu dei um cismo em colocar plantinhas e tal Tá ali, ó, flores Mas essas flores ali tem Só que essa parte que tem as flores vermelhas Não são flores vermelhas Mas eu coloquei porque eu queria flor Então só Deus sabe Sei lá, o que eu estava na cabeça Passando pela minha cabeça Com vontade de colocar as plantinhas aí Eu não coloquei, né? Mas se vocês quiserem colocar Fiquem à vontade Eu trouxe a construção para vocês Aí vocês, quando botar no jogo de vocês Vocês alteram Coloquem o que vocês quiserem Mas Eu queria realmente que ficasse bem parecido Esse papel de parede eu vou trocar também Não achei fiel Não achei parecido Eu vou trocar E aquele tapete também lá do piano Eu vou trocar Pronto, já troquei E é muita coisa diferente mesmo Mas ficou Bem show Pelo menos eu gostei, né? Espero que vocês gostem também Bom Outra coisa também que eu não curti tanto É que a casa deles é um pouco vazia Né? Um pouco vazia Tipo, se fosse eu Nunca colocaria uma mesa de xadrez aí Eu colocaria uma mesa de jantar ali Né? Então E aí eu colocaria umas poltroninhas Para conversar Não colocaria a sala Aí Então ficou Eu tentei deixar assim Nossa Eu acho que se vocês assistiram Vocês vão pensar assim Meu Deus A construção não é do máximo Porque realmente não é, viu? Eu tentei copiar tudo lá do The Sims 3 E realmente, né? Aí Tá aí Pra vocês verem Vocês Enfim Vocês jogarem nessa casa Se vocês colocarem na galeria A família Clóvel Clóvel Não sei Eles vão Tá lá Tem muitos parecidos, viu? Vão pelos mais populares Tem muitos realmente parecidos No final eu até coloco Eu vou na galeria E pego uma família Bem parecida mesmo com eles E coloco aí Porque eles são compostos, gente Eu nem falei, né? Por três integrantes, né? Mas antes ele tinha Tipo Vamos falar só do três É o Buster, Clóvel, né? A Bessie E o Sander É Sander que se escreve Mas eu falo Sander Sander Não sei se é realmente assim Então São compostos por eles três Eles três são Os dois são idosos, né? Os pais E o Sander Ele é jovem adulto Que ainda mora aí com os pais Então vocês vão ver Que só vai ter dois quartinhos Né? Um quartinho pro casal E um quartinho aí pro filho Né? Mas a família é bem maior Pelo que eu li, né? Dos outros The Sims Que eu não gosto de jogar Com família feita Eu gosto de jogar Com família que eu crio Entendeu? Por isso que eu não entendo muito Assim de Das famílias do The Sims E Uma coisa também Que eu me decepcionei muito Foi que eu fui responder Aqueles kisses, né? Kiss do The Sims É De todos os The Sims E eu fui assim Uma merda Eu fui assim Triste Viu? Então Eu vi que eu não sei Quase nada das famílias Então eu vou resolver Vou estudar um pouquinho Vou resolver não Da onde que eu tirei isso? Vou estudar um pouquinho As famílias do The Sims Pra depois ir construindo Aí pra vocês, né? Bom Vamos pro segundo andar Já muda um pouco A decoração Já muda a cor das paredes O O piso também já muda Já é um piso de madeira Diferente E aí Vocês estão vendo Que ficou um quarto Bem grande ali Que é o quarto casal Bem grande mesmo Na hora de construir Chegou e fiquei assim Oh! Aqui caberia dois quartos Mas enfim Tem que ser fiel, né? Bom, ali é o quarto Do Sander Ali do Na frente Pronto Aí é o quarto do casal Eu vou começar por ele Se eu não me engano Porque ele é o maior Ele é o maior que tem Então eu fui Logo colocando todas as coisas Aí já aí Não deu pra ser 100% fiel Tive que colocar Algumas outras coisas Se eu não me engano Não tinha cortina Eu tive que colocar A cortina E Deixa eu ver Eu vou colocar também Umas mesinhas ali Coloquei já Vou colocar abajur Que é uma coisa Que não tem também Coloquei mais uma iluminação Ali do ladinho E tal E aí é o banheiro também Que eu tenho certeza Que eu não fui fiel Porque eu não lembrei De como ele era Eu tirei um print Só que a luz Estava apagada Do banheiro E eu acho que não é assim Pelo menos o chão O piso aí Tá parecido Agora eu acho que A parede não tá Aí é o quarto do Xander Também é azul A cama é vermelha Tudo assim Eu tentei pegar O mais parecido possível A única coisa diferente Que eu botei Foi esse computador aí Que não tinha lá Não tem computador E essa Essa cômoda Essa cômoda aí Que não tinha Bom Aí é o banheiro Que eu acho que ficou A parte da casa Mais parecidinha Que é o banheiro amarelo Com azul Que é o banheiro aí Do segundo andar Então eu tentei Deixar mais parecidinho Sim gente Ele é enorme Assim mesmo Com bem pouquinhas coisas Só que eu ainda Coloquei um tapetinho E ainda coloquei Umas outras coisinhas Que não era pra colocar Enfim Eu espero que vocês Tenham gostado Gente Se vocês gostaram Deixe seu gostei Coloque aí nos comentários Qual o caso do The Sims 3 Vocês queriam ver no 4 Queiram ver no 4 No caso Meu Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau